E aí galera, beleza? Eu sou o Leandro, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas formas de como passar o seu perfume pra um decante. Você vai pra uma balada, vai pra uma festa, vai pro trabalho, não precisa levar o seu perfume. É só levar um decantezinho, um frasquinho desse daqui. Eu esvaziei esse decantezinho aqui, que era de um decante que eu comprei. Entendeu? De um site. Comprei um decante, esvaziei ele, dei uma lavada. E eu vou passar aí o perfume Amorgos, da Tera Cosmética, que é 100ml, pra cá. Também vou mostrar também como passar pra cá. Se eu quiser também andar com 50ml, eu posso passar também pra outro vidro que eu quiser. Eu vou mostrar pra vocês algumas formas de como você pode fazer isso, beleza? É muito simples e muito fácil. Primeiramente, você vai entrar na Shopee, vou te dar duas opções. Você vai entrar na Shopee, no Mercado Livre, em qualquer site que você quiser aí, que você consegue comprar, você vai comprar esse aqui, passador de perfume, que se chama, tá bom? Você vai escrever lá, seringa para perfumes, passador de perfume, e você vai achar essas pecinhas pra você colocar na ponta do seu perfume. Tirar a pecinha ali de cima. Na farmácia vai comprar uma seringa. Você também pode comprar no site também, essa pecinha aqui que eu vou estar mostrando pra vocês. e também um funilzinho pequenininho, tudo em site. Ou você pode ir no centro da cidade, na Praça da Sé, no Metrocé. Do lado do Metrocé ali, você fala onde tem ali os negócios de perfume e tal. E lá você encontra também, do lado do Metrocé, lá tem tudo também pra perfume, frasquinho, tem tudo, entendeu? Eu vou comprar depois esses frasquinhos lá. Eu esvaziei, tinha só um pinguinho de nada aqui de um perfume que eu tinha comprado pra me sentir que depois virou frasco, né? Um perfume bem antigo. Eu esvaziei e agora vou fazer o vídeo. Deixei secando aí o dia todo lá de ponta da cabeça. Não tem mais cheiro, não tem mais nada aqui dentro. E eu vou mostrar pra vocês. Primeiramente que a gente vai tirar a tampa, tá, dele. E vamos tirar esse frasquinho aqui, ó. Esse borrifadorzinho, tá vendo? Puxei o borrifadorzinho dele. E o que a gente vai usar? Uma seringa. Vamos aqui tirar a seringa. A seringa que eu tenho aqui é de 10ml. E esse frasquinho que eu tenho aqui é de 5ml. Pode ver que é do mesmo tamanho aí da seringa. E aqui, ó, tem o mesmo tamanho aí, ó, de 5ml. Tá vendo aí, ó? Tem o mesmo tamanho aí, marcando ali 5ml. É o mesmo tamanho do vidrinho, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Pode ver que cabe certinho aqui dentro, ó, do vidro. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Primeira forma que eu vou mostrar pra vocês aqui de como fazer isso. É essa daqui. É usando esse borrifadorzinho. Que é igual esse aqui. Só que ele vem essa pontinha aqui, ó. Pra poder colocar, tá vendo? Comprei na Shopee esse borrifadorzinho aqui. Aí, ó. Mas também vende lá na Praça da Sé, onde eu falei pra vocês. Vende lá também, tá? Tudo. E a gente encaixa ele aqui, ó. Encaixou. Ele já dá a primeira borrifadinha já. E fica aqui. Dessa forma, a gente vai vir aqui, ó. E vai espirrar aqui pra dentro, ó. Ó. Vai espirrar. Aí, galera. Ó, tá vendo? Ele enche também rapidinho. Mas é um pouco mais demorado aqui, ó. Tá vendo? Passou pra lá, ó. Mas é um pouco mais demorado. Então, a gente vai puxar aqui de volta. Vamos deixar aqui cair as gotinhas aqui, ó. Pra não perder nada, né, pessoal? Deixar na pele aqui também. E agora, eu vou mostrar pra vocês da forma mais fácil. Pode ver que mesmo assim borrifando, pra não estragar o borrifador nem nada. Mas é uma situação aqui que a gente pode fazer até, mesmo com o borrifador aqui no vidrinho. Mas ele vai perder muito perfume. Então, de outra forma boa também de se fazer, que é a melhor que tem, é com isso aqui, ó. O que a gente vai fazer? É encaixar aqui, ó. Ó, encaixar na ponta. Aperta bem forte aqui na ponta aqui da seringa, tá vendo? Aperta aqui, ó. Encaixou na seringa. Aí, o que ele vai fazer? Vai apertar aqui e vai puxar até dar aí 4ml. Porque provavelmente aqui já tem 1ml aqui, ó. Que eu espirrei, tá vendo? Dei umas 10 borrifadas. Cada 10 borrifadas do seu perfume é 1ml. Se você não sabia disso, tá sabendo agora. Cada 10 borrifadas é 1ml. Então, eu vou apertar e vou puxar, ó. Vou apertar e vou puxar. Aqui, ó. Olha o perfume vindo na seringa, ó. 3ml. Olha, ó. Vindo rápido agora. 4ml. Prontinho. Agora a gente solta. Aí, pessoal. E acabei de perder aqui mais perfume. Acabei de derrubar aqui, ó. Que droga. E é perfume pra caramba que derrubou. Aí, galera. 4ml, ó. 4ml. E agora nós vamos passar para cá, ó. Ó. Vou passar pra cá. Só apertar aqui, ó. E despejar o perfume. Aí, galera. 4ml. Dá pra puxar aí mais 1mlzinho, mas não precisa. Porque a cada 10 borrifadas aí, dá 1ml, né? Aqui praticamente, aqui já tem já 40ml. Derrubei o perfume pra caramba aqui, ó. Cê é louco, mano. Caraca, pessoal. Derrubei perfume pra caramba aqui na mesa. Desperdicei perfume. Aqui, ó. E a outra forma que eu também poderia ter feito, pessoal, é colocado também o funilzinho aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Pode colocar o funilzinho. E eu posso tá espirrando ele aqui, ó. Deixa eu apertar direito aqui. Cadê? Pronto. Ó. Eu posso tá espirrando aqui no funilzinho, ó. Tá vendo? Só que perde muito perfume, ó. Porque ele sai, ó. Mas só que aí, ó. Vou espirrando no funilzinho, ó. E ele vai entrando, ó. E encher o vidrinho, ó. Aí, ó. Agora o vidrinho, agora tá até a boca. Espirrei pelo funilzinho. Tá vendo aí? O funilzinho desse aqui, ó. Vende na Shopee também. Quer o link da Shopee? Eu vou passar pra vocês, tá? Se não quiser ir lá na Sé, eu vou deixar o link na descrição da Shopee. Mas olha aí, ó. Agora a gente vem aqui. Fecha a criança. Dá aquela borrifada lá. Já lavei também o borrifadorzinho, tá? Ó. Dá aquela borrifada pra sair aqui, ó. Ó. Topíssimo. E só levar no bolso pro trabalho. Tá aí, ó. Tem aqui 50 borrifadas aqui, ó. Tá vendo aí, ó? A cada borrifada é 1ml, 5ml. 50 borrifadas. Uma aqui, uma aqui. Leva pra balada o frasquinho. Leva pro trabalho. Não preciso mais levar isso aqui. Provavelmente amanhã, quando eu estiver indo pro meu trabalho na Zona Sul, eu vou passar ali pela Sé. Eu vou comprar aí. É 1 real, 1,50 cada frasquinho desse aqui lá. Eu vou comprar pelo menos aí uns 50 frasquinho desse aqui. É pra deixar aí. Colocar o nome bonitinho dos perfumes e tudo mais. Olha que top. E também, eu posso também passar pra cá, galera. Eu posso também tá passando pra cá o perfume, tá? Ó. Eu posso tá passando pra cá o perfume. Eu aperto e jogo o perfume aqui pra dentro, tá bom? Eu jogo o perfume pra dentro de outro frasco também. Eu consigo aí tá jogando o perfume pra um outro frasco também, ó. Entendeu? É só você apertar e jogar o perfume pra outro frasco que ele dá certo também, galera. Tá bom? E aqui, ó. Não estragou nada. Não modificou nada no perfume. Pra quem tem essa... Pra quem tá com essa dúvida aí também. Não modificou nada aí, ó. Tirei 5ml do produto, ó. Tá vendo, ó. Passei pra cá. E aqui agora, eu vou ter um perfume agora pra me usar. Vou pegar minha impressorinha de etiqueta e vou etiquetar ele aqui, ó. Com o nome bonitinho. E é isso. Pronto para em condições de uso. Top demais. Top, top, top. Curtiu esse vídeo? Então deixa aquele dedo no like. Se inscreve no canal. Ajuda a gente a crescer aí, pessoal. Beleza? Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo. Tinha algumas pessoas aí que eu comentei sobre isso em um vídeo que eu fiz. E a pessoa queria... Tava me cobrando pra fazer o vídeo sobre isso. Entendeu? E o vídeo tá aí, ó. Beleza? Deixa aí nos comentários aí o que você achou do vídeo. Beleza? Fiquem com Deus. E até a próxima. E uma ótima semana pra todos vocês. Fui!